Eu sou poeta lá do morro E foi assim que Deus me fez Cantando samba a noite inteira Eu sou mais forte, eu sou mais gente, eu sou um rei Eu sou a pura melodia Que é feita de amor e alegria Sou eu quem feita a cidade com a poesia Eu desço do morro, do São Carlos pro asfalto Malandro não tem salto alto Eu desço pra ver, perceber, muita gente não vê Ih, rapaz, agora vai Eu sou poeta lá do morro E foi assim, assim que Deus me fez Cantando samba a noite inteira Eu sou mais forte, eu sou mais gente, eu sou um rei Eu sou a pura melodia Que é feita de amor e alegria Sou eu quem feita a cidade com a poesia Eu desço do morro, do Pasfal Por quê? Malandro não tem salto alto Não adianta Eu desço pra ver, perceber, muita gente não vê Agora sim, agora eu fumo legal Eu sou poeta lá do morro E foi assim que Deus me fez Bonito, pai Cantando samba a noite inteira Eu sou mais forte, eu sou mais gente, eu sou um rei Claro que é um rei Eu sou a pura melodia Que é feita de amor e alegria Sou eu quem feita a cidade com a poesia Com a poesia Eu desço do morro, do Pasfal É Malandro não tem salto alto Eu desço pra ver, perceber, muita gente não vê Mas tem que ver É? Não sei o que eu tô dizendo Tem que ver Tem que ver Tem que ver Isso é bonito Obrigado, Pelô Obrigado a você Deus ajude a música brasileira Com certeza É melhor que tem Obrigado a você Ah, o rei aqui, olha Pessoal Zé Não adianta